E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o André e hoje, pessoal, tô aqui pra vocês a continuação da nossa série de modo carreira do Forza 5. Tá com muitos meses que eu não trago vídeos de Forza 5 e eu decidi voltar a jogar e eu vou voltar a jogar o nosso modo carreira. Eu dei uma olhada, cara. Tinha muita visualização comparado com a média dos outros vídeos que não são de FIFA, né? Os de FIFA, lógico, tem muito mais visualização porque eu sou mais conhecido como um jogador de FIFA e eu ouvi que vocês gostaram, cara. Eu não tinha percebido que tinha 500, 400 vídeos. Então eu decidi trazer de volta aqui pra vocês o modo carreira do Forza 5. Vamos lá, tá com muito tempo que eu não jogo. Desde aquela época eu não jogo. E vamos ver se a gente ainda consegue jogar aqui com uma qualidade boa aqui de direção. Vamos lá. Eu jogo no controle mesmo, tá? Eu não tenho aquele volantezinho massa da Logitech, aquele G27. Não tenho, não. Vamos lá. Eu nem lembro com esse meu carrinho aí, rapaz. Sei que essa pinturazinha dele aqui é bonitinha. Azulzinho. Vamos lá. Beleza. Olha só o Murilo aqui, 13º. Ih, rapaz, tá no manual. Como é que eu faço? Ô, tá no manual. Pera aí, pera aí, pessoal. Pera aí, pessoal. Ajuda. Não, não é ajuda, não. Ô, idiota. Pera aí. Como é que eu faço aqui? Beleza, galera. Agora sim. Agora vamos ver se a gente consegue correr aqui de uma forma legal agora, né? Tá com não sei quantos meses que eu não jogava. Aí quando eu vou jogar, ainda tanto no manual também é sacanagem, né, cara? Beleza, vamos lá. Olha só o Murilo aqui com o carrinho branco aqui. Vamos lá. Ih, caramba. Acostumado... Ai, ai, ai. Acostumado a jogar o GTA. Carro que é bem levinho. Caramba, aqui o que é que tem que fazer pra esse carro virar, minha gente? Nossa. Beleza. Aqui o Jonas aqui em décimo. Droga. Meu Deus do céu. Olha aí, olha o meu carro, como é que tá a situação dele. A gente tá em penúltimo aqui. Ok. Já tô pegando mais aqui um pouco a manha. Beleza. O Forza é um simulador daquele simuladorzão mesmo, sabe? Então, você tem que sentir o carro realmente. Com o controle é um pouco mais difícil do que se eu tivesse com o volante, mas... Ainda assim, com... Ainda mais no Xbox One, pessoal, que tem um sistema de vibração no... 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 No gatilho, cara. No gatilho, que... O LT e o RT. Tem um sistemazinho de vibração, aí você sente, cara. Então, você tem um sentimento a mais do que só a vibração do próprio controle. Como já acontecia com o DualShock 1, DualShock 2 e tal. Eu não sei como é o nome dos controles do Xbox, então... Eu falo só o DualShock mesmo, que é do PlayStation que eu sou mais acostumado. Há mais tempo, né? Beleza, eu já estou um pouco mais acostumado aqui com os controles, com a mecânica aqui de jogo, de corrida. Já passei aqui para nono colocado. Estava em penúltimo, né? Ainda agora. Beleza, usei aqui a batida para poder passar. Coisa aqui de gente mal caráter, mas que a gente faz para poder a gente passar, né, cara? Porque aqui a gente está no meio da internet, no meio do videogame. Ih, não. Faça isso não, pessoal. Não faça isso não. Não é porque não está na vida real que você pode ser mal caráter, não. Mas beleza. A gente está aqui offline mesmo, né? Online seria também muita sacanagem de minha parte. Mas tudo bem. A gente é noob e a gente passa por essas coisas mesmo. Vamos lá. Olha só. Rapaz, é difícil frear esse carro, viu, João? Porra. Tem que frear com o freio de mão, hein? Beleza. Olha só esse carrinho aqui querendo me passar. Mas eu não vou deixar, não. Vixe, eu fui segurar o freio de mão ali para aqui, viu? Droga, velho. Rapaz, o que é que faz para esse carro virar? Esse volante, ele... Ele não gira, não. Meu irmão. Beleza. A gente está em sexto colocado. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita. Beleza. Olha só. Droga. Só falar. Olha o pulga. Em sexto colocado. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Ok. A gente foi ultrapassado ali pelo pulga ali, mas a gente ainda está em sétimo colocado. Estamos na metade aqui da segunda volta, a última volta das partidas, né? Da corrida quer dizer partida. Olha aí, o costume do FIFA. Ai, ai, ai. Beleza. Vamos lá. Droga, eu tenho que aprender que quando está vermelho. Espera aí. Deixa eu dar aquela apelaçãozinha, rolar aquele flashback, né? Aquele tal, aquele... Flashback, né? Olha o pulga ficando doido aí. Beleza. Vamos lá. Para cá. Quando tiver a linhazinha vermelha, tem que frear, 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 cara. Que vai dar certo. Beleza. Estamos aqui no final da corrida. A gente vai terminar a corrida aqui. Ah, não. Ainda falta mais uma volta. Beleza. Então dá tempo até que a gente ganha, tá ligado? Ah, não. Não. Falta não. Ei, mas eu sou burro. Beleza. Beleza. A gente terminou aqui em quinto colocado. Foi uma posição até que legal, cara. Porque está com muito tempo que eu não jogo esse jogo, pessoal. Está com muito tempo. Está com, sei lá, seis meses, por aí. Foda, né, cara? Se eu gastar 200 conto num jogo e passar de seis meses sem jogar, é meio complicado. Mas beleza. Conquista prata. A gente vai fazer mais uma corrida, pessoal. Olha só. Nível de piloto. A gente está no nível nove agora. E afinidade com carro, nível dois. Voltamos à pista de testes Top Gear. Desenvolvida pela Lotus para testar as habilidades dos carros. Ok? Então a gente vai correr aqui na Top Gear novamente. Galera, um comentário que eu tenho que fazer sobre esse jogo é que esses gráficos, meu irmão, até agora foram os gráficos que mais me impressionaram no Xbox One. E é porque ele saiu junto com o console, né? Junto com o console, então foi há um ano atrás, cara. Mas está muito bonito. Pô, está muito bonito, cara. Por isso que eu não comprei nem outro jogo de corrida depois desse, não. Saiu o Forza Horizon 2, né? Mas eu não comprei não. Ok. Vamos lá, fazer essa corrida. Vamos lá. Está nublado na Inglaterra, né? Lógico, vai ficar nublado. Beleza. Tem aqui um monte de... Vixe! Espera aí. O carro estava puxando para a direita. Olha só esse ciribolo de negócio aí, rapaz. O que é isso? Irmão, a curva aqui foi perfeita, viu? Isso é louco. Vamos lá. Um monte de negócio aqui. Meu Deus do céu, o que é isso? E pneu... Ah, droga. Ah, sim. Que idiota. Eu pensei que o pneu fosse sair voando também, né? Estava tudo voando. Aí veio um pneuzinho, né? Mas o pneu ali parece que é de ferro, aquela merda. E a gente está aqui em 12º, último colocado. Que lindo. Caramba, esse pneu é feito de quê, rapaz? Que lindo. Droga. Agora não dá mais para a gente se recuperar agora. Depois das duas batidas aí. Mas vamos lá. Pra cá, né? Beleza A gente tá muito atrás, cara A gente tá muito atrás Ué, merda, cara Beleza Vamos lá, vamos tentar se manter na pista Pelo menos, né? Porque já chega de noobice De ficar saindo da pista, cara Ok A curva foi boa Toda vez eu faço uma curva boa aqui, né? Pra cá, viu? Friar, frear, frear Fazer a curva e acelerar Perfeito Perfeito, vamos lá É, agora pelo menos a gente tá vendo ali a bundinha do carro ali, né? Pra gente se guiar Merda Deixa eu dar uma apelação aqui Pro flashback O que era pra eu ter feito antes, né, cara? Era pra eu ter feito antes isso Mas tudo bem Cada vez que a gente usa esse flashback A gente Perde um pouco de De pontuação Mas às vezes é necessário, né? Principalmente pra quem não sabe jogar muito bem Olha só, a gente tá chegando perto dos carros, cara Tô muito bem agora Olha só, a gente pegou um atalhozinho aqui Olha que curva perfeita, rapaz Beleza Vamos lá É A gente chegou em penúltimo, né? Foi Foi tipo assim, horrível Mas Tudo bem Tá com muito tempo que a gente não joga Esse circuito aqui é bem difícil Eu não apelei muito pro flashback Né? E então é isso aí, pessoal Muito obrigado por ter assistido o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o like Deixe o favorito se você gostou Se você ainda não tá no canal Se inscreve aí, beleza? Eu vou continuar a trazer vídeos aqui Do modo carreira do Forza Eu espero que vocês estejam gostando Que vocês estejam gostando do canal Então é isso aí Valeu, falou E até mais Tem que mirar mais, então Avalanche? Avalanche? Caramba, é mesmo Corre, corre Corre, sai daqui Ai Meu Deus do céu Ô Ô droga Não dá pra se salvar não Obrigado Não dá pra se salvar não